E aí, galera! Beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie! E hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Drops Unity 3D. Dessa vez pra responder uma dúvida que tem sido frequente ultimamente aqui no canal. E apesar de ser uma dúvida bem simples, já que muita gente tá tendo essa mesma dúvida, cara, eu resolvi fazer um vídeo porque aí já fica melhor explicado e até ajuda mais pessoas que possam talvez ter essa dúvida e não saibam como perguntar, como falar, né, Bruno? Como é que faz isso, né? Como é que faz esse tipo de coisa? A dúvida que eu vou estar respondendo é sobre como criar paredes invisíveis aqui no Unity 3D. É um negócio bem simples, vocês vão ver que não tem codificação nenhuma, tá? Vai ser tudo na base mesmo dos componentes aqui em cena. Só que muita gente tem perguntado, Bruno, como é que eu faço pro Bruneco não subir em cima de um... Bruneco não, né? Pro meu modelo, pro meu herói não subir em cima de uma montanha ou então pra ele não cair do cenário. Como é que eu faço isso, né? Então, a sugestão que eu sempre dou pra esse pessoal é de vocês usarem componentes como objetos vazios ou qualquer outra coisa pra criar paredes invisíveis nesse cenário. E é o que a gente vai fazer aqui hoje. A princípio aqui nesse cubo, que é o meu cenário aqui, ó, que o Bruneco pode andar por ele. Se vocês verem aqui, ó, o Bruneco vai estar andando por ele e tal, e plaz, e zaz, e ele cai, caso ele não chegue, não tenha nada pra poder impedir que ele caia, né? Basicamente o que eu fiz também aqui no meu modelo, tá? Pra poder dar certo isso, ele tem que ter, além de uma caixa de colisão, no caso aqui pra ele, ele tem um... um capsule collider aqui no cube dele, e o Bruneco em si também tem o Rigid Body, e eu frisei as rotações dele aqui pra ele poder, quando bater, não ficar caindo, tá? Então, isso aqui são duas prerrogativas básicas. Depois que você tiver isso, é muito simples. Por exemplo, seleciona qual que vai ser, se o seu chão não for o terreno do Unity, tá? Se for qualquer outra coisa, no caso aqui eu tô usando um cubo, o que você vai fazer? Você basicamente vai... Pode utilizar a visão, assim, do top, pra você poder ver tudo direitinho. Você vem cá, Game Object, cria o objeto Empty, tá bom? Esse objeto Empty, você vai filiar com o seu terreno, e aqui a gente vai utilizar aquelas mesmas propriedades, que a gente já sabe. Por exemplo, se eu vier aqui e colocar a distância no eixo X, né, do meu objeto que é filho de um outro objeto no cenário, que não seja o terreno, vocês vão ver depois por quê, se eu colocar qualquer valor aqui, ó, ele vai assumir justamente o valor de uma vez o tamanho do objeto, pra ele poder se posicionar. Então, se eu vier aqui e colocar 0.5, ele vai ficar exatamente com metade do tamanho, ou seja, a partir do centro mais metade, vai dar justamente aqui na borda. Então, eu poderia vir aqui, por exemplo, e colocar 0.6, 0.8 ficou longe, 0.6, ó, e ele já fica uma distância legal. E o que eu vou fazer aqui nele agora é vir cá em Componente, Physics, e eu vou colocar um Rigidbody. Ó, Rigidbody, tô doido? Vou colocar a caixa de colisão, né, cara? Peraí, deixa eu voltar ali. Componente, Physics, e eu vou colocar, é um Box Collider. Ele vai começar com esse tamanho pequeno. A gente tem que vir aqui nos eixos dele, aqui nos tamanhos no eixo X. No caso, eu vou precisar mexer só no eixo X e no eixo... É, vou mexer nos três eixos, né? No eixo X eu vou colocar um tamanho que ele encoste naquela borda ali, pode ser, acho que o 8 já vai dar pra encostar lá. 8 ele já tá encostando, mas você vai ter que ficar configurando, vendo aqui qual o tamanho que é melhor, tá? Um tamanho que já encoste aqui no lateral, e depois aqui no eixo Z eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou colocar pra que ele fique do tamanho certo da minha lateral lá. 50 é muito. Opa! 30 é pouco. 35, 36, 37. Ó, 37 ficou perfeito. Então aqui, ó, eu já tenho uma parede invisível que eu só preciso agora colocar uma altura pra ela, porque ela tá na mesma altura do cenário. Então eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, ele ficar com um 9 de altura, ou qualquer coisa maior que o meu herói. Já vou colocar aqui então uns 50, só pra ficar uma paredona, invisível, mesmo que seja de fora a fora, não tem problema. O importante é que com ela aqui desse lado agora, meu boneco não vai mais cair. E eu faço isso pra todos os outros lados. Pro lado de cá é muito mais simples, eu só vim cá e arrastar. Não preciso fazer alteração nenhuma, coloco ele só na posição que eu quero, né? Só que, claro, Ctrl-C e Ctrl-V, eu copio e colo, e agora eu já tenho duas paredes, uma de cada lado. Aqui e outra aqui. E lá pra cima, como é que eu vou fazer? Eu vou, basicamente, fazer mais um Ctrl-C e Ctrl-V. Vou deixar ele aqui. Eu poderia ou rotacionar, ou então eu zero aqui no eixo X. No eixo Z eu coloco lá o 0.6. Tá certo? Já ficou... Aqui, no caso, meu cubo não é tão grande igual aquele outro, né? Então, pode ser 0.6 mesmo, só pra dar uma distância maior. No eixo Z eu vou colocar aquela distância que eu coloquei, 7. Pode ser. E no eixo X eu vou ter que ficar calculando aqui qualquer distância, lá. 35 foi de cara. Porque o eixo X aqui é um... Ele é um pouco menor na largura do eixo X. Esse quadrado aqui não é um quadrado, então é um retângulo, mas como ele é um cubo, ele é um paralelepípedo. E no eixo Y eu posso deixar do mesmo jeito aqui, ó. 50 metros de altura, tá jóia. É só fazer agora Ctrl-C, Ctrl-V. Arrastar cá pra baixo. E tá feito, olha só. O bruneco não cai mais do cenário. Eu posso vir cá que nem um doido andar. E ele vai bater naquela caixa de colisão. E ele não vai cair. E assim eu criei uma parede visível. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Se você tem, por exemplo, um cenário onde tem umas montanhas lá e você não quer... Umas montanhas não, né? Se tem umas cavernas, qualquer coisa do tipo, você não quer que o seu modelo entre lá dentro. É só depois que ele passar a determinada fase. Aí você coloca uma caixa invisível dessa. Depois que ele passar a determinada fase, você destrói essa caixa invisível. Você destrói esse objeto .empty. E a partir dali ele vai poder entrar naquele lugar que antes estava limitado a ele. Então assim você cria paredes invisíveis dentro de objetos como, por exemplo, um cubo ou então um modelo que você criar qualquer. Olha só, olha aqui. Tendo a visão toda, ó. Vocês veem que a parede está em todos os locais aqui e consequentemente o bruneco não pode passar por elas. Tá jóia? Mas vamos dizer que você estivesse utilizando um outro componente. Vamos dizer que você estava utilizando aqui o terreno. Então eu vou criar um novo terreno aqui pra mim. Eu já tenho um monte de terreno criado, mas eu criei mais um. Eu sou muito teimoso. O que eu vou fazer aqui agora, ó. Só vou chegar aqui o terreno mais pra cima. E nas bordas dele, um pouco de diferença é que aquela propriedade de você criar um objeto .empty e filiar ele, e se você colocar, por exemplo, o valor meio aqui, ó, 0.5, o que vai acontecer? Se o objeto .empty, ele não vai se mover a metade da largura do mapa. Por quê? Porque todos os terrenos, eles têm as suas próprias características de medição. Se você vir cá em set resolutions, você vai ver qual que é a largura e qual que é a largura no eixo x e no eixo z, né, do seu terreno. Então é essas medidas que você vai ter que medir, que você vai ter que usar. Se eu quero que o meu objeto fique exatamente no meio, então eu vou ter que dividir por 1.000, entendeu? Vou ter que dividir isso aqui por 2, quer dizer, 2.000 dividido por 2 vai dar 1.000. Então eu sei que se eu marcar a posição 1.000 aqui, eu vou ter exatamente o meio, igual aqui já está, ó, se eu colocar 4, ele vai ficar ali no iniciozinho, 0.5, ó, ele não vai ficar no meio, eu vou ter que pegar justamente a metade do meu tamanho do terreno. No caso, seria 1.000. E ele vai ficar um pouquinho atrás, vamos colocar aqui 10 metros atrás. Não importa, ele, mesmo sendo o filho do terreno, ele tem que seguir as parametrizações do terreno. Então eu vou vim cá aqui agora nele. Eu vi que 10, parecendo ser pouco, eu cheguei mais para trás aqui, então. E eu vou fazer a mesma coisa, vou vim cá em componente, physics, vou colocar um box com a Lider nele. No eixo Z, vamos colocar aquele com 10 metros, mas eu vi que 10 metros é pouco, tem que chegar bem pertinho aqui para poder valer de alguma coisa, né? Aí, aqui, ó, beleza. 10 metros, ele tem que estar a 5, porque os 10 metros vão tanto para fora, então tem que estar menos 5, menos 5 metros de distância aqui, beleza. E a largura no eixo X, que é o que vai cobrir toda essa área aqui, ó, eu tenho que vir e colocar os 2.000, isso, tem que colocar a metragem certinha do meu mapa, que é de 2.000. Se você não souber a metragem do seu mapa, se você tiver mexido, só vim cá em terrain, set resolutions, e ver quais são os valores que você tem. E eu vou fazer isso para os 4 eixos, eu tenho que vir só aqui também na altura, colocar uma altura legal, vamos colocar aqui uns 120 metros, já que eu posso ter montanhas no meu mapa. E eu posso fazer isso para ele agora, ó. Aqui é o eixo da parte de baixo, né? Então, Ctrl C e Ctrl V. Se eu vier aqui em cima e colocar menos 1.000, não. Aqui continua. É aqui que eu tenho que vir e colocar menos 1.000. Não? Então, é mais 1.000. Olha lá. Mais 1.000 também não adiantou. Então, é 2.000. Isso, mais 2.000. Ele vai ficar cá em cima, do outro lado do meu mapa. Beleza. E o x continua no 1.000, porque ele tem que ficar sempre no meio. Está certo? É isso aqui que vai ficar sempre nas extremidades. Ou no zero, ou no 1.000. Então, vem aqui agora e coloca um outro valor para ele. 2.000 e 5. Para ele ficar os 10 metros de distância lá para mim, que eu marquei como sendo o ideal para o tamanho do coisa. Beleza. Vou copiar de novo. Ctrl-C, Ctrl-V. E agora é para os lados. Para os lados é o contrário. Aqui que vai receber o 2.000. Beleza. E aqui vai receber 1.000. Para ele ficar bem no meio. E eu vou trocar aqui os valores. Aqui vai ser o tamanho que eu quero, 10. E aqui no eixo Z, o 2.000. Para ele pegar todo o terreno. Só que eu tenho que estar um pequeno delta aqui de 5 metros. Para aquilo ali poder valer para mim. Beleza. Então, 5 metros de delta. No eixo X. Agora é Ctrl-C, Ctrl-V. Vou zerar esse valor aqui do eixo X agora. Zero. Só que eu tenho que estar um pouquinho mais para trás. Então, menos 5 metros de distância. Opa. Menos 5. E aqui. Pode deixar do mesmo jeito. Então, eu já tenho as quatro paredes aqui em volta do meu cenário. Só preciso achar onde o brunéco está. Vou deixar ele um pouco mais aqui perto. Só para a gente ver se a parede está funcionando ou não. Eu estou um tanto quanto perto da borda do meu mapa. Eu acho que eu estou, né? Acho que eu não estou, não. Acho que eu estou bem longe. Vai demorar um pouquinho para chegar lá. Espera aí. Deixa eu apertar um Fzinho. Deixa eu sair do jogo. Vou apertar um F para eu achar o brunéco. Clico nele. Aperto o F. Achei o brunéco aqui. O terreno é muito grande, né? Então, eu vou deixar ele bem aqui na porta mesmo. Para não ter erro. E também aqui na bordinha. É só chegar aqui perto e o brunéco não cai. A minha parede está valendo. Só que se eu for lá para o outro lado também vai demorar. Porque eu estou bem no meio do mapa. Mas, de qualquer jeito, a gente já viu que dá. E a outra dúvida que o pessoal teve foi se, por exemplo, eu tiver uma montanha. Como que eu faço para o brunéco não ir em cima da montanha? Então, eu vou vim cá. O brunéco não. É o modelo que você tem. Ou seja, ele qual for. Eu vou vim aqui agora. Então, eu vou criar uma montanhinha aqui. Uma montanhosa. Vamos pegar aqui o brunéco só para ver como é que ela ficou em relação a ele. Se não está muito alto. Está de boa. O brunéco está onde? Está aqui. Beleza. Vamos chegar ali para cá. Vamos chegar ali para cá. O brunéco, então, vai tentar escalar essa montanhona aqui. Que montanhosa, hein? Como que eu vou fazer para evitar isso? Para que ele não chegue no cume da montanha? Eu não quero. Eu não quero. Vamos dizer que isso aqui fosse uma montanha escarpada mesmo, bem alta. Com os componentes que tem aqui dentro do unit. Se eu continuasse dando translate, uma hora ou outra ele ia conseguir subir. Para evitar isso, eu também vou criar aqui um game object do tipo empty. Beleza. Vou posicionar ele bem em cima aqui da montanha. Então, eu vou vir tanto aqui no eixo X quanto no eixo Z. Vou colocar ele bem no centro aqui da montanha. Beleza. E agora eu vou centralizar também no eixo Y. Vou vir cá no eixo Y e vou colocar ele aqui, por exemplo. Beleza. E o que eu vou fazer agora é, se eu quiser ele bem aqui no topo mesmo, vem cá, cria um novo componente. Vou colocar também um box collider nele. Está bom? O tamanho agora eu vou ter que realmente definir aqui na mão. Por exemplo, 100 metros por 100 metros. E de altura, vamos colocar 30. Beleza. Está tranquilo agora. Vou dar o play. E vou ir com o meu bruneco e vou tentar subir a montanha. Vamos ver se eu consigo chegar lá no topo dela. Eu posicionei aquele cubo lá. Estou tentando subir a montanha. E uma hora ou outra o bruneco vai bater a cabeça. Pronto. Daqui ele não passa mais. Posso tentar fazer o que for. Mas desse lado aqui, ele não sobe mais. Em função daquela caixa de colisão. Se bem que ele está subindo. Espera aí que o bruneco é insistente. Acho que eu vou ter que colocar o componente aqui. Agora sim. Agora que ele travou. Vou colocar um. Vou vir cá no terreno. Vamos colocar aqui uma textura para ele. Porque sem textura não está dando para ver. Necas de Ketipiribas. Vou colocar uma graminha aqui. Pronto. ADD. AD adicionado. Show de bola. Eu vou aumentar um pouco a mais aqui. Esse GameObject que eu criei também. Eu vou colocar ele como filho do terreno. Não tem problema mais. Vocês viram que o terreno não adianta muito aquelas funções de colisão. Eu vou fazer ver assim. Eu estou vendo que está muito. É. Está legal. Está legal. Até que está legal. Eu vou chegar e o bruneco um pouco mais para frente. Ou assim está maneiro. Ou assim está maneiro. Vamos ver por aqui. Agora eu consigo enxergar melhor a montanha. Vou tentar subir nela. E uma hora ou outra o bruneco vai sentar a cabeça nela. Não vai conseguir mais subir. Pode gerar outros glitches. Por exemplo. Se o seu bruneco voar. Se o seu modelo voar. Uma hora ele vai cair em cima dessa caixa de colisão. Chegando. Ainda estou longe do pume da montanha. Eu acho. Aqui. Pronto. Cheguei na caixa de colisão. Não consigo mais subir em função dela existir aqui nesse local. Posso tentar o que for. E o bruneco não vai subir. Poderia usar as outras formas. Estou utilizando a Box Collider. Mas eu poderia colocar a Sphere Collider. Ou o que for. Se eu quiser mais ainda. Mais restrição ainda nessa montanha. Vou vir cá então. Colocar um X maior. Vamos colocar aqui 50 metros. Pode botar 100 metros mesmo. Pronto. Sim. E aqui vai ser 200. E aqui vai ser 200. Ou seja. Ele nem vai chegar perto dessa montanha. Nem tente bruneco. Nem tente. Bom. Ele vai chegar ainda a uma certa distância dela. Mas ele vai acabar batendo. E não vai conseguir subir. Isso aqui. É uma solução. Que vocês podem estar utilizando. Nos jogos de vocês. Poxa. O bruneco não chegou ainda. Você está louco. Ou ele já estava dentro do raio de colisão. Ah não. É aqui. Bem no início da montanha. A montanha era um tanto quanto alta. Bem no iniciozinho dela aqui. Eu não consigo mais subir. Posso tentar o que for. Posso dar pausa aqui. Para eu ver onde eu estou. Aqui o bruneco. O bruneco está aqui. E a caixa de colisão. Essa aqui. E essa última aqui. Não. Era essa mesmo. E a caixa de colisão está aqui. Então estou bem pertinho dela. E eu não consigo passar. Vou tirar o Maximism Play aqui. Vocês vão ver que eu estou tentando chegar nessa parte. E não consigo ter acesso a ela justamente. Pela caixa de colisão que eu coloquei. Então. Esse aqui é um recurso bem simples. Vocês viram que eu não usei código nenhum. Foi só mesmo. Instanciar. Colocar aqui um cubo. E um cubo. Não. Um componente vazio. Coloquei um Box Collider nele. E pronto. Defini só os tamanhos. Quando eu tenho um objeto simples. É um objeto modelado aqui. Eu posso utilizar aquelas referências em relação a posição. Mas depois eu tenho que realmente definir aqui no Box Collider o tamanho correto. Tá joia. E aqui no terreno não. Aqui eu tenho que sempre estar marcando. Em função do tamanho do meu terreno. Colocar também o tamanho das minhas caixas de colisões. E basicamente eu consigo criar paredes invisíveis. Em volta de terrenos. Em volta de modelos. E isso aqui. Já ajuda em vários problemas que vocês podem ter. Durante o desenvolvimento de game de vocês. Só que com isso também você pode ter outros glitzes. Igual eu falei. Se caso o bruneco voar. Veja só que coisa louca. Se por algum motivo ele conseguir vir parar aqui ó. Em cima da caixa de colisão. Vou selecionar ele e a caixa de colisão. Não apareceu ela né. Não. Selecionei errado. Essa aqui ó. Vai. Essa e o bruneco. O bruneco tá aqui. Beleza. Então ó. Se por acaso eu vier com o meu bruneco. E deixar ele um pouco acima aqui da caixa de colisão. Vai ter que ser bem acima né. Vamos deixar ele cair aqui. Não tem problema. Vocês vão ver que uma hora ou outra. Ele vai voar. Em função. Do fato de ter uma caixa de colisão. Logo abaixo dele aqui. Tá bom. Isso aqui é um glitch que pode ocorrer. Olha lá. O bruneco tá voando aqui. Vamos dar um maximismo play. Olha lá. O bruneco tá voando. Em cima da montanha. Por causa daquele componente. Tá bom galera. Por causa desse componente. Pode acontecer esse glitch. Mas aí você vai definir conforme também. O jogo que você tem. Se você não tiver um jogo. Olha lá. Agora ele caiu da caixa de colisão. Ele não consegue andar lá pra cima de volta. Beleza. Mas se você tiver um jogo. Que tenha certas limitações de movimento. Você coloca assim. Senão. Você tem que definir as parede sempre. O mais precisas possível. Pra poder evitar. Desses erros acontecerem. Tá bom. Mas tá aqui a minha solução. Pra como vocês podem criar limitações. No terreno de vocês. Tá bom galera. Então qualquer dúvida que você tiver. Por favor. Deixa aí nos comentários do vídeo. Que eu vou estar respondendo pra vocês. Tá bom. E é isso galera. Até o próximo vídeo. Fui. E é isso... E é isso. Obrigado.